Maria Martins Ferreira Nasceu em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais Maria Martins Ferreira, o seu olhar tirou minha paz Meu coração não se cansa de bater por você Parece uma criança quando na rua te vê Perdi a minha alegria e eu explico o porquê Maria Martins Ferreira me apaixonei por você Maria Martins Ferreira, a noite inteira sonhei com você É a mais linda mineira que eu conheci e não posso esquecer Nasceu em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais Maria Martins Ferreira, o seu olhar tirou minha paz Meu coração não se cansa de bater por você Parece uma criança quando na rua te vê Perdi a minha alegria e eu explico o porquê Maria Martins Ferreira me apaixonei por você Maria Martins Ferreira me apaixonei por você